Colegas vereadores, senhores funcionários, estudantes de direito, nossos colegas, futuros advogados, prazer em tê-los conosco, comunidade que nos acompanha, funcionários da Câmara, a coisa está feia mesmo. Não, a coisa está feia. Os caras estão comemorando instalação de academia ao ar livre, estudantes. Essas academias que vocês viram aqui, elas são do governo federal, o governo federal manda pro município em caixas, uma caixa, e aí eles pegam essa caixa e dão pra comunidade pra ela instalar a caixa. Então sabe qual é o papel do governo? É receber as caixas e entregar pra associação de moradores ou pra comunidade pra ela desembalar e instalar. Instalar ainda é responsabilidade da associação de moradores. Aí o que eles fazem? Eles fazem política. Política. Tem dez academias lá, quem diz amém pro governo, quem diz amém pro governo, ganha uma academia daquela, daí faz um papelzinho pedindo pra academia ir lá pra rua, a rua X, que é o curral eleitoral dele, onde mora o assessor dele, aí ele já sabe que vai pra lá, daí ele pega, põe um papel, olha, eu pedi que fosse, o governo atendeu. Tudo combinado. Tudo combinado. Agora, a comunidade que precisa, como a rua do Morro do Abacaxi, que vem solicitar pra esse vereador pra colocar lá, não consegue. Não consegue porque não é vereador beijamão. Não é vereador beijamão, aí o vereador beijamão, vai lá, pega uma caixa da academia que veio do governo federal, pega a caixa, bota num caminhão, leva lá na, leva lá na associação de moradores, onde mora o chefe do gabinete dele, o assessor, olha, eu consegui, conquistei a academia, o ar livre. Olha, tá de mal a pior. Tá de mal a pior. É um governo do mal a pior. Comemorar a academia que o governo federal manda encaixotada. Que é só pegar e levar pro local e dar pra comunidade estar lá. Estamos chegando ao fim do poço. Vereador Jefferson Forrest. Com a palavra em a parte, vereador Jefferson Forrest. Vereador Ivanates, eu quero parabenizar o pronunciamento do V. Exª. V. Exª traz aqui um tema importante que retrata o processo, inclusive, de enganação da população, que sempre é enganada por uma política velha e tradicional de dizer que o vereador conseguiu a academia ao ar livre. Isso é o que empobrece a política, inclusive. Dias de passagem, inclusive, ficaram estocadas várias academias lá, várias, várias, que o governo nem distribuía conseguia. Nem distribuía conseguia e não era essa prioridade. Mas essas academias entregues, elas também se somam às grandes obras do governo Napoleão Bernardes. A maior inauguração do governo Napoleão Bernardes foi a reforma do telhado, do AG, do Garcia. E, em parceria com a iniciativa privada, temos que reconhecer aqui o Parque Biergarten, lá na Vila Germânica. Parabéns ao discurso do V. Exª. Obrigado, vereador Jefferson. Chega a ser triste. Chega a ser triste. Meus colegas, futuros advogados, juízes, promotores, que nos acompanham em casa. Chega a ser triste. Né? Quero mostrar o papel de uma academia, o ar livre, que está encaixotada, ela que vem do lado do governo federal. Chega a ser triste. Mas fazer o quê, né? Tem que suportar. Faz parte do jogo. Né? Faz parte do jogo. Como disse o vereador Jefferson Forrest, é a velha política. É a velha política. Todo mundo rejeita. Mas tem quem pratica. Solicito à TVL imagens de uma fala minha aqui, para a gente poder continuar o meu debate na tarde de hoje, senhores vereadores. A BR-470, que foi anunciada em planto inverso, que foi espalhada por outdoor, trouxeram a ministra duas, três vezes aqui para aparecer na televisão, vocês viram os papagaio de pirata atrás, tentando aparecer atrás da televisão, né? E a obra, nada. Continuo procurando os quero-quero na 470. Continuo procurando os buracos dos ninhos de coruja na 470. E aí, é desculpa esparrapada para tudo quanto é lado. Para tudo quanto é lado. E muito bem falou aqui o vereador, Wanderlei Paulo de Oliveira. Falou muito bem. Tem muita gente com responsabilidade. Muita gente com responsabilidade nessa omissão da 470. Os nossos senadores, o senador Luiz Henrique da Silveira, o senador Paulo Bauer, o senador Cacildo Maldanha, que já passa um ano que não passa por aqui, ou mais, o governador Colombo, o deputado Décio Lima, a senadora Adelice Salvate, são responsáveis, sim, pela omissão desse troço que é 470. Festejaram a assinatura da hora de serviço? Então, então é o seguinte, senhores vereadores, nós temos que cobrar, sim, temos que cobrar de todos os partidos, todos os representantes, todos, todos, e principalmente do PT, principalmente do PT, porque quem manda nesse país é o PT. Ninguém disse para a ministra Adelice Salvate, vem aqui duas vezes assinar a hora de serviço. Ela veio. Ninguém mandou ela subir numa tribuna e dizer que a hora de serviço estava pronta. Ela disse. Ninguém disse para ela dizer que a presidente Dilma Rousseff queria as obras roncando, as máquinas roncando. Ela disse. Ninguém falou para o Décio Lima e a Ana Paula colocar outro dólar pela 470, festejando a duplicação da 470. Foram eles que colocaram os outros dólar com as caixinhas de presente. Foram eles. Então, agora façam. Prometeu vai fazer. E vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Todos serão cobrados. Agora serão cobrados muito mais o senador, a ex-senadora Adelice Salvate, o deputado Décio Lima, a deputada Ana Paula Lima e os deputados que vieram aí, fizeram propaganda e não cumpriram. Então, tem que ter responsabilidade. O povo não é mais trouxa, não. O povo não é mais trouxa. Prometeu, tem que cumprir. E por isso vai ser cobrado. Bom, eu trouxe Sim, vereador. Depois, V. Exª tem o tempo para fazer a conclusão. Obrigado. Uma parte, por favor, vereador Evaldo. É sobre o tema, vereador Marcos da Rosa? É sobre esse tema. Sobre o tema. Primeiro, dizer sobre a Academia ao ar livre, eu acho, respeitando a sua opinião, só mostrei o trabalho, porque nós fomos à comunidade, eles solicitaram, e nós fizemos a indicação e fomos atendidos pelo senhor prefeito, destinando para aquela comunidade. Se quem encaminhou foi o governo federal, nós temos o conhecimento disso, eu quero deixar bem claro que não é do governo federal, é do povo, do povo blumenauense também, que paga os seus impostos. O senhor tem razão em falar, porém nós fomos lá e fomos também e mostramos que foi concluído. Agora, nesse segundo assunto, o senhor está coberto de razão, porque aí colocaram até placa dizendo que iriam duplicar e não conseguiram nada. parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigado, vereador Marcos da Rosa, você é sempre um democrata, está sempre preparado para o debate, isso é importante. Nós travamos grandes debates aqui, sempre no nível de melhorar a vida das pessoas e também de melhorar a política como um todo. Uma honra, vereador Robinho. Com a palavra em aparte, vereador Robinho. Vereador Ivanato, se eu não podia deixar de fazer uma parte no pronunciamento, principalmente do segundo tema que a vossa excelência abordou, porque virou realmente uma piada a BR-470 e é por isso que eu vim aqui para relatar que a nossa Comissão de Transportes, presidida por mim, que tem como senhor, como membro e o vereador Inhas Manta, convocamos o representante do DINFRA no estado de Santa Catarina, assim como o engenheiro residente do DINFRA aqui na região do Vale, para que venha a Comissão de Transportes dar esclarecimentos para que possamos levar a população e evitar esse grande engodo que vem sendo publicitado para a cidade e não é cumprido. Parabéns novamente pela sua abordagem nesse tema. Obrigado, vereador Robinho. Vereador Adriano. Com a palavra em a parte, vereador Adriano Pereira. Vereador Ivanates, vossa excelência acha que eu vou lhe contrariar? Não. Está enganado, porque concordo, nós temos que cobrar, de fato, a questão da duplicação da 470. Não é porque a presidente Dilma é do PT, porque nós somos do PT, que nós vamos cobrar, como já temos cobrado a nossa bancada do presidente do DINFRA, que está com a bunda sentada na cadeira e não nos dá satisfação. Já fizemos requerimento, inclusive a nossa própria bancada já fez, para cobrar satisfações também. E nos colocamos, inclusive, à disposição para manifestações, protestos, tudo aquilo que for possível, nesse sentido, para cobrar. Tem que cobrar do deputado, tem que cobrar de todos aqueles que têm e devem resposta com relação a isso. Agora, quando se fala em prorrogação de obras, não é só o governo federal. A S-68 está aí. Mais de um ano foi assinada a hora de serviço e nada. A ponte do centro, acho que também não sai. A questão da guarda municipal, as promessas de campanha do Napoleão também foram prorrogadas, acho que para sua reeleição, se é que vai ser reeleito. Então, a gente tem que botar, às vezes, o pingo no I também. Focar, sim, nas questões do governo federal, mas não esquecer do governo estadual e não esquecer do governo municipal. Mas estamos juntos para cobrar 470, independente de PT, do partido que for. Estamos juntos, vereador. Vereador, vereador Ivanates, em virtude dos apartes e pela relevância do assunto, três minutos e meio. Muito obrigado, vereador Marcos da Rosa. É como eu disse no vídeo, a BR-470 não tem um culpado, tem os mais culpados. Mas todos somos culpados. Todos. E eu trouxe esse tema aqui em debate, mais uma vez, por decorrência de um artigo que eu li no Jornal de Santa Catarina de domingo, do sempre-presidente, meu amigo, querido, sempre-presidente, Ronaldo Bongarten, da nossa querida CIB. Ronaldo Bongarten, escreveu no Jornal de domingo, e depois foi parafriseado pelo sempre-prefeito Félix Tais, de que a responsabilidade pela omissão das grandes obras federais, a princípio era esse o tema do artigo, é responsabilidade da classe política. E o meu querido Ronaldo Bongarten tem toda razão. É sim responsabilidade da classe política. Porque é a classe política responsável pela atração dos investimentos que são indispensáveis para o desenvolvimento da nossa região. Indispensáveis. Então, se a gente não recebe um hospital regional, se a gente não tem a SC-108 encaminhada, se a gente não tem a ponte do centro, se a gente não tem o programa de mobilidade, se a gente não tem a duplicação da 470, é responsabilidade da ação política, porque é para isso que pagam os políticos, para melhorar a vida das pessoas. E se não melhora, o vereador Robinho. Aí eles têm razão mesmo. Mas no artigo, eu queria fazer uma reflexão com relação ao artigo do Ronaldo Bongarten Jr., meu amigo, ao que eu tomo café, vez por outra, mas isso não impede da crítica construtiva, quando ele culpa a sua classe política. Olha, senhores, e quem está em casa nos acompanhando, o vereador Jefferson Forte, o vereador Zeca, o vereador Robinho, o vereador Becker, o vereador assim, a CIB sempre disse quem vai ganhar e quem vai perder a eleição. A CIB sempre deu dinheiro para quem vai ganhar e quem vai perder. Eu nunca ganhei dinheiro da CIB e nem quero. Eu nunca ganhei dinheiro para a campanha de instituição e nem quero. Agora, ela sempre disse quem vai ganhar a eleição. O empresariado, lá representado por essa entidade de muito crédito, diga-se de passagem, sempre abriu as portas para quem ganhou a eleição. A CIB adotou a campanha do Napoleão, a CIB adotou a campanha dos deputados federais, a CIB adotou a campanha do ex-prefeito João Paulo Canobinho, do pai dele, elegeu essa gente deputada, deu dinheiro para que eles se tornassem políticos vencedores. E agora, a culpa é dele? Dos caras? Não, meu querido. Não. Não, Ronaldo. Não, não, não. A culpa é de todos. Todos. Da classe empresarial, também, que sempre sustentou essa gente com dinheiro para a campanha eleitoral, essa gente se elege, vira do César, sim. Depois não dá a resposta e a culpa é dos políticos. É, sim, dos políticos. Mas é também de quem coloca eles lá. Dos eleitores, dos empresários, das entidades, daquele que não acompanha a política, daquele que acha que o voto dele não é importante, é omissão de todos. Se a gente elege mal, a culpa é nossa mesmo. E somos nós que pagamos essa decisão equivocada da eleição de quem não merece. Então, não adianta tirar o negócio fora, porque a classe empresarial sempre votou nessa gente, sempre deu dinheiro para a campanha e agora não tem como se escapar de estar junto na responsabilidade. Espero ter sido compreendido por toda a entidade empresarial desse município. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.